Essa é a saia de berço, coleção Sweet Beer da Grande Gente. Ela mede 1,40 por 70 e o barrado tem 35 centímetros. O tecido é 100% algodão. Tem esse detalhe em ponto palito que dá um charme a mais e é o toque final do kit de berço do seu bebê.